Fala meus queridos, do CERTI, Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais de um vidinho. Mano, e no vídeo de hoje, o bonequinha nova, né, a Dalkyau, e lá é ela, hein. Mano, seguinte, é, assisti vários pro players jogando com ela, peguei pro build, tá, depois vocês dão uma olhadinha aí no final do jogo, qual build que eu fiz, tá. É, e mano, isso aqui é uma perdidinha normal, o game que eu não tô conseguindo jogar com ela na ranked, né. É, o pessoal tá pegando bastante, tão banindo, e tem motivos, né, cara. Essa boneca, ó, já não tem mídia no meu time, ó. É, essa boneca tá extremamente forte, extremamente forte, e tipo assim, as possibilidades de jogada com ela são imensas. Tipo assim, um bagulho que eu percebi bastante é que principalmente a skill dela retornar, que é a segunda, mano, ela é muito útil, e ela tem um cooldown bem baixinho, então às vezes você pode usar, sei lá, a skill pro cara retornar, mas se ele não quiser, às vezes, você não tá em cal com ele e tal, ele não quiser retornar, beleza, a skill volta bem rápido, e você pode usar depois. É, mano, vou falar rapidamente sobre ela, E vou falar pra vocês uma maneira bem tranquila de jogar com ela, velho. Primeiro, vocês vão maximizar aquela terceira habilidade lá, né, dela, porque dá dano, dá um clear wave interessante, dá silence, né, mano. Então, é bem importante tá maximizando ela. Vamos lá, a passiva dela diz que ela aumenta a velocidade de movimento de um aliado próximo, um aliado práspio, né, o práspio, né, É o seguinte, quando ela tá perto, fica essa linha aí, ó, essa linha aí, que nem tá eu e a Charlotte aqui, essa linhazinha, que aumenta a velocidade dela e do amiguinho, né, mas o amiguinho, só lá, joguei o portalzinho, e a Charlotte foi na cal, né, ó lá, já tá fulvida, já tá voltando pra além. A primeira skill dela dá um danozinho, tipo, dá um empurrão, né, um controlezinho de grupo, A segunda skill dela é o retornar, quando você usa na área depois de um período de tempo, os alvos que estão naquela área vai voltar pra torre, pro cristal, pro nexus, né, e vai voltar já fulmana, tá, fulmana, e... mano, quando você volta pro nexus com essa skill, você tem um período de tempo que você sai do nexus com mais velocidade de movimento, então, já entenderam, né, você volta pro nexus com ela, é uma habilidade melhor que o retornar normal que a gente tem padrão, né, então, você volta, já enche mana na hora, e já pega, já volta doido, louco, ó lá, joguei pro feng, e não quis, ó, ele vai usar o retornar, vou jogar lá nele, ó, o skill tem o cuidado bem baixinho, ó, vou jogar pra ele, ó, vamos ver se ele, vamos ver qual que vai mais rápido, vixi, o cara não tá querendo meu retornar não, mano, Ah, mano, mentira, vou jogar nele, vamos ver Ih, quero tua puta, ué, mano, ah, ó, Isso aqui vai... Ai, meu Deus, isso aqui vai acontecer muito, viu, com os noobs, mano, não que ele seja noob, né, mas vai ter cara que não vai entender nada, e... O que eu tô vendo de Dalkyar usando o retornar no meio da teamfight? Achou que vai dar dano? Mano, ai, eu fui jogar uma com ela também, ó, sem lesibilidade, falei, ah, vamos jogar uma com essa boneca pra ver, eu comecei a spamar tudo, ganhei, né, que eu tava usando o retornar no... no... na teamfight, eu tava, os caras voltavam no meio da luta, voltavam puto, Tá, vamos lá. Uma maneira de você utilizar ela na solo kill muito tranquilo, solo kill, pra quem não sabe, ah lá, joguei o portal pro cara lá, o cara já voltou, mano, aí, ó, solo kill, pra quem não sabe, é você jogar solo, né, nas rankeds. Ela é um boneco que as possibilidades que ela tem são enormes, não sei nem listar todas, tá, Mas, não dá pra contar, né, que os caras vão colar nas caos, ou até mesmo entender, né, agora pra um triozinho, time fechado, é muito forte. Vamos lá, primeiro, ela tem dano na primeira, na terceira e na ultimate, sim, a ultimate também dá dano, quando você joga a ultimate, ela dá um dano, certo? Eu falei das três primeiras skills e acabei esquecendo de falar da ultimate. A ultimate, ela tem um cooldown muito alto, tá, por isso que a build dela, é, além de você, você vai fazer duas botas, lembrando que eu peguei essa build no jogador profissional num campeonato, final da, da KIC do, do ano passado, né, de 2022, porque ela era bem banida. É, você vai fazer, aquele item de suporte, que aumenta a armadura, defesa mágica, defesa física, né, do aliado próximo, ela é um suporte utility, um suporte de utilidade, ela não vai ser o suporte que vai ficar dando pill, né, pill, proteção, não vai ser o suporte que vai entrar na front line pra tancar, não vai ser o suporte que vai abrindo, vai ficar abrindo o mato sozinho, fazendo roaming pra pegar a visão, ela vai ser um suporte que ela vai colar em alguém, de preferência com o time inteiro, pras magias dela serem efetivas, né, então, ela vai precisar, é, de muito cooldown, né, de muita restrição de recarga, então você vai fazer esse item que eu fiz aí agora, né, que vai dar, é, além de você dar o move speed, pra pessoa que tá com você ali, ó, do lado, que nem tá eu e o, e o Zoe, agora a Milade, eu vou dar também pra ele, é, a passiva do meu item, né, então, pra você jogar um duozinho com esse boneco aqui, é muito forte, cara, muito forte, tá, na lane mesmo, com a DC ali, a DC troca tudo com o cara lá, e a DC tá meio miado, você joga o portal no pé da DC, a DC já sai todo meninão, já volta puto pra lane, entendeu, então, é isso, depois vai fazer a bota pra ela de redução de recarga, tá, bota de redução de recarga, por conta, né, de 15% de redução de recarga, é, lembrando que o máximo de redução de recarga do jogo é 40%, você vai ter 15%, mais um pouquinho das arcanas, mais 10% de um outro item, é, depois, no final do jogo, mais 20%, mas se você conseguir fechar o item, né, é, depois, você já vai fazer outra bota, mano, você vai fazer a bota de resistência, ah, mas por que duas botas, ué, porque tem dois pés, mano, vai fazer uma bota só, ó, isso aqui é forte, isso aqui é muito forte, nossa, roubei ainda, mano, isso aqui é forte, isso aqui, vai fazer nego que tá do jogo, nego chorar pra essa boneca, os cara vai tá todo meninão fazendo dragão, aí você joga seu ult no meio do dragão, aí seu time brota no seu ult, mata os cara e rouba dragão, mano, tiveram que jogar enquanto eu dar o que há, ou você tiver de suporte, e não deixa ela chegar ali perto do dragão, não, mano, você tá de suporte, vai lá e sai, não, soco com ela, porque se ela fazer isso aí que eu fiz, é foda, hein, mano, tipo assim, eu roubei o dragão por mim mesmo, eu joguei a ult no meio do pagote, eu não falei ainda, mas a ultimate dela, quando você ulta, além de dar um dano, é, todos, todos, os heróis do seu time, aparece um botão, pra eles apertarem, e ir lá onde tá a ultimate dela, mano, então, você pode trazer seu time inteiro pra uma play insta, entende, então isso é muito forte, cara, é muito forte, tipo assim, você já tá jogando na ranqueada, mano, que os caras mataram todo mundo lá, pá, 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 faltava só um pouquinho de, de tempo, a Dalquel jogou a ult lá no Nexus, mano, os caras estavam lá na puta que pariu, todo mundo colou no Nexus, e ganharam o jogo, mano, nossa, muito forte, entende, mas vamos voltar pra build, depois, você vai, depois da, agora falando sério, da bota, você vai, se beneficiar dos 15% da redução de recarga da bota, né, pra um early game, fora que vai dar muf, sabe que eu pego esse cara, hum, nossa, eu achei que ela tem um dano bacana, cara, aí trolei, esse cara me mata ainda, viu, vou vir aqui, vou jogar retornar bem aqui, será que vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vou jogar retornar, aí o Alessio chegou, aí ó, isso é muito engraçado, velho, que os caras, os caras não entendem nada, mano, os caras não entendem nada, ai meu Deus do céu, eu vi no campeonato, cara, os caras com uma gara no time, lutaram todo mundo, morreu boa parte do time dos caras, o cara lutou, aí jogou o portal, né, jogou o portal, voltou ele, a gara, pro portal, pro cristal, aí do cristal, eles voltaram lá na ult dela, onde tava, e mataram todo mundo, ela e a gara, mano, então isso é muito forte, mas voltando, vai fazer bloqueio glacial pra ela, né, por conta do, da defesa, da mana, e também do redução de recarga, porém, você não vai fechar inteiro, né, mano, você não vai fechar inteiro, você vai fechar só aquele escudinho, né, que é baratinho, e já vai te dar uns status interessantes, que você vai querer ruxar esse item, que eu tô ruxando aí, ó, que é o item de suporte, que dá armadura, você vai fazer pra ela duas botas, lógico, pra early game, né, e dois itens de suporte, um ativo e um passivo, mas Giovanni, os bonecos não se beneficiam de passivas idênticas, e o item de suporte, os itens de suporte e as botas vão ter passivas idênticas, sim, em partes, vai ter passivas que são idênticas, e vai ter passivas, olha, olha o que que eu fiz a diferença nessa fight, e vai ter passivas que não são idênticas, da bota só vai ter a passiva idêntica da velocidade de movimento, beleza, das passivas iguais, velocidade de movimento, você não se beneficia, e do item de suporte, as passivas iguais serão da parte que você ganha mais farm, enquanto você é o menor farm do time, né, os dois últimos, como é um boneco que não ganha tanto farm, não fica farmando, e botas são baratas, compensa você pagar 700, pra ter 15% de redução de recarga, pra um early game, e mais velocidade de movimento, depois você paga mais 700, e ganha 35% de redução de controle de grupo, o tempo que você fica, mais a defesa mágica que a bota mágica te dá, né, o que você vai perder da velocidade de movimento dela, é irrelevante, pelo preço que você vai pagar pra ela, é muito forte, né, um status que vai compensar bastante, e no item de suporte, o que que vai acontecer? Mano, eu tô fazendo uma diferença boa nesse jogo aqui, hein, tô gostando desse boneco, vou jogar o teleporte ali, ó, joguei meu ult, quem quiser colar, colou, mano, apesar que o time todo tá aqui, né, beleza, matamos, mano, matamos, e no item de suporte, o que que acontece? Ah lá, vou voltar pra luta, mano, ó, já vou voltar pra luta, vocês viram? Fui base, já tô voltando pra luta, mano, já voltei pra luta, puto, já vou jogar aqui o bagulho, pra não avortar, tá bom, né, e o item de suporte, o que que acontece? É, o item de suporte, tem dois itens, que ele tem passivas, é, só de você tá perto, a passiva já ativa, e tem as ativas que você tem que apertar o botão, o que que acontece? Eu faço pra ela, faço não, né, copiei a pro build do maluco, faz todo sentido, como ela é um suporte que vai ficar grudado em alguém, ela vai dar muitos status pra essa pessoa, né, além do move speed dela, além do item de suporte de, de defesa, ela vai ter ainda um item de suporte ativo, que, da shield, tá, então isso vai ser muito forte, como a função dela é dar suporte, faz todo sentido essa build, né, se a gente for analisar, é uma build focada em, dar o máximo de suporte possível, reduzir o cooldown ao máximo, pra poder espamar as skills, que vão ter suporte pro seu time, né, olha aqui, ó, que legal, voltou eu a Charlotte, e já vão voltar puto pra lane de novo, ó, ó a move speed, ó, a rapidez que sai da lane, mano, isso é muito forte, muito forte, não pode esquecer que ela é um boneco bem em papel, né, como eu falei, não vai ser um boneco pra você ficar fazendo front line, vai ser um boneco interessante, quando você tiver na jungle, um boneco mais tank, ou na solo laner, né, viu que na solo laner tem, ó, será que eu protegei esse cara, mano, ó, tá protegendo o cara, hein, mano, ó, 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 fechei, vou fechar meu item, hum, vou morrer, não vou morrer, 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 mas tá bom, protegi, protegi, consegui proteger, mas morri, tá bom, tentei, né, ainda não consegui clicar, porque a ing me ultou, mas como eu tava dizendo, viu que na solo laner tem um boneco que não faz, que não é tank, que é mais guerreirão, viu que na sua jungle é full assassino, tá precisando do suporte, mano, aí você pega um tank, mas tipo assim, já tem lá em cima, um, sei lá, um liampô na solo laner, tem um kai, tem um kai na jungle, tem um arthur jungle, um arthur solo laner, tem um ata na solo laner, esse tipo de coisa, sei lá, tem um, sei lá, uma charlotte no top, que não vai fazer tank, não pelo menos full tank, vai fazer guerreira, charlotte, mas na sua jungle tem um zilong, então você vai ter uma front line interessante, né, com charlotte e zilong, é, ou um kai na jungle, como eu disse, entendeu, aí sim vai encaixar bem esse suporte aqui, agora, se não tiver tank, vai ser complicado, porque quem vai ter que fazer a front line, é tipo assim, digamos que você tem um assassino na jungle, e você tem um guerreirão, tipo, meio assassininho também, que nem a charlotte, a charlotte vai ficar esperando a melhor oportunidade possível, pra entrar na fight, o, sei lá, um lane na sua jungle, também a mesma coisa, pra eles entrarem na fight, a fight tem que acontecer, pra fight acontecer, tem que ter um tank, aqui um front line, você tá com esse boneco aqui, você não vai tankar porra nenhuma, porque a build dela, você vai fazer full redução de recarga, pra ser utilitária, o que que você vai tankar aqui, vai tankar nada, irmão, você vai se fuder isso assim, entendeu, então tem que escolher com inteligência, os bonecos, mano, tem que escolher com inteligência, e é isso, aqui eu vou morrer de trouxa, eu vou flechar, ai, o Alex me deu target, que merda, cara, burro que eu fui, mas tá bom, tá bom, morreu eu, morreu o Alex, tá filé, tá filé, tá filé, tá filé, não vou emocionar não, tá de boa, cara, eu tô adorando essa boneca, cara, eu tô adorando essa boneca, então como eu falei pra vocês, uma maneira muito eficiente, tranquila, de vocês jogarem com ela, mano, é colar em alguém, tá sempre ali no meio do pagode, não fica emocionado, querendo, fica puto, você jogar o retornar no pé do cara, e o cara não for, porque se eu retornar, é muito rápido, né, então você pode muito bem, jogar, se o cara quiser ir, ele vai, se ele não quiser ir, não vai, você pode jogar o seu retornar, pra salvar alguém, às vezes você tá vendo, que os cara vai vir, você joga o retornar, numa posição, que você imagine, que seu atirador, que seu mago correria, entende, então você joga, daí ele já tá correndo pra aquele lugar, até ele chegar naquele lugar, tá dando tempo do retornar ser ativo, a hora que ele encosta no retornar, ele volta, né, é interessante, ó, aqui, eu vou jogar minha ult aqui, mano, eu vou jogar minha ult, se o time colar na e rouba isso aqui, mano, será que o time cola, não vem ninguém, mano, isso que é o foda, né, mano, olha lá, os caras tá vindo, olha lá, feio feng, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, isso que é o foda, né, irmão, mas como eu falei, que nem o ultimate dela, é muito forte esse esquema dos caras vindo no rolê, é, mas tipo assim, na team fight, se você jogar ultimate no pé dos caras, você já vai dar um dano, mano, então, tipo assim, não precisa entrar em choque, você já vai estar sendo eficiente, não vai estar extraindo 100% da hora, será que a gente luta isso aqui, mano, me ultou, beleza, vou flechar, não tem flecha, vou correr, vou correr, eita, só o minho, ai, vou jogar o retornar, vou voltar a base, nossa, isso aí só o, só o suco do entretenimento ali, é, então, só de você jogar o, o ult no meio do pagode, no meio da guerra, mano, você já vai estar sendo eficiente, que vai dar um dano, né, tipo, mas não vai estar extraindo 100%, ó, dá pra gente puxar aquele dragão lá, viu, dá pra gente puxar esse dragão aqui, eu e a Charlotte, eu acho que a gente consegue fazer, vou, 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 ver se ela sai com a cal, se ela seguir God, o Teia, ela deu um danozinho, beleza, bem pouquinho, mas dei, vamos ver se ela vem, não vai vir, né, ah, tá vindo, veio aí, que legal, isso é forte, mano, isso é bem forte, é, mas como eu tava dizendo, que eu não consegui completar o raciocínio até agora, não vai estar extraindo 100% do herói, porém, se você fazer isso, você já tá, é, jogando bem, né, e, mano, é lógico, você vai jogar nas rankings, vai ter gente que vai saber jogar com ele, esse herói no time, entende, então, também não, não, não vai ser de total desperdício, eu acho que assim, pra você encaixar, pra você ser main desse boneco aqui, jogar em todas as partidas, nossa, nossa, aqui eu flechei bem, mano, vou jogar aqui, vou voltar pra base na miúda aqui, ó, ninguém, mano, adorei esse negócio, cara, adorei esse negócio, mano, adorei, 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 vai botar na rank, vai ter os cara, que não, os cara só joga com um herói só, mano, os cara nem sabe o que os herói faz, cai um boneco desse no time do cara, mano, o cara não sabe como que funciona, Deus o livre, joga tudo, nossa, o Feng amassou, cara, joga tudo errado, mas vai ter os cara que vai saber, mano, jogar com isso aqui no time, e vai ser eficiente demais, eu falo pra vocês, tipo assim, eu acho que esse aqui é um herói que tem tudo pra entrar no meta, e eu vou adorar jogar com ele, não, não, não se surpreendam, se aparecer vários vídeos daqui pra frente desse herói, no meu canal, mano, aqui no canal, né, porque tipo assim, eu adorei, cara, adorei, tem Clear Wave, não Clear Wave, né, mas ajuda a cleanar o Wave, perfeito, tem uma utilidade com a passiva, que dá Move Speed, mano, Mano, Move Speed é muito importante pra MOBA, reduz tempo, cara, reduz tempo do seu time voltar à base, tempo em MOBA é tudo, cara, tem, tem mobilidade global, velho, mano, a mobilidade global vai fazer seu time ir pra uma localidade muito rápido, como eu disse, tempo é tudo, ó, se o cara entrasse no portal com nós, ele saia vivo, é que ele não, se ele entrasse no portal com nós ali, eu acho que ele saia vivo, ele não quis, ou não pensou rápido, enfim, então, se tem alguma coisa que define suporte, é essa boneca, mano, essa boneca define o que é ser suporte, porque, mano, olha o que o boneco faz, cara, nenhum outro boneco faz isso, e nem outro boneco vai fazer, agora eu tô nojo, eu não uso mais retornar normal, não, mano, agora é só retornar da skillzinha, e a skill é muito, muito curtinho com o down, mano, interessante, interessante, nossa, que bonecão, no competitivo, eu acredito que isso aqui vai ser uma doença, os caras vão banir bastante, viu, porque, velho, numa, numa org, numa situação organizada, um boneco disso aqui, ó, os caras tá fazendo ali, vou jogar meu ult ali, mano, os caras tá fazendo ali, véi, ó, os caras tá fazendo aqui, hum, nossa, o Feng roubou, velho, aqui é GG, então, Feng roubou o bagulho, mano, ass, que troll, mano, vai Feng, vai no portal, não quer, né, vai andando, então, então vai andando, o que é o carona do táxi, então vai andando, caramba, nós luto isso aqui, nós não luto isso aqui não, hein, mano, eu dei 22 assistências, cara, em 32 kills, 22, mais um, 23, de 32, participei de 23, ou seja, só 9 que eu não tava no meio do pagode, mano, esperar ela lutar, jogar todas as minhas skills, será que o time vem? O time vem, veio o Feng, nossa, vem todo mundo, aí que lindo, vou dar um flash, pra jogar o Knock Up, usei o item de suporte, olha aí que legal, mano, joguei, joguei o portal no meio do pagode, mano, esse cara vai vir em mim, vou jogar ele pra cima, aí joguei errado, era pra jogar o portal, mas tá bom, né, se ele passasse, ele ia tomar um slowzinho, slow não, né, dano, aí eu e a Milady, vai voltar pra base, voltou todo mundo, já quem que vai voltar no motoquinha comigo? Ó, os caras, já voltam puto, ó, ó a Velô, ó a Velô, ó a Velô, acho que eu vou vender isso aqui, mano, pra fazer o hálito gélido, né, mano, pra, tipo, dar mais slow ainda na minhas skills, pô, não sei, ai, tem que limpar esses bichos aqui, vai matar a Milady, vou jogar aqui no meio do pagode, foi mal essa ult minha, foi ruim, mano, uma ult, o Feng tá dando GG lá, o Feng tá dando GG lá, mano, o Feng tá dando GG, entendeu? Olha lá, o hálito gélido, eu tô achando que eu vou pôr a build dela, que eu tô fazendo na capa do vídeo, mano, porque eu não mostrei, né, foda, eu vou pôr na capa do vídeo, pra ficar mais tranquilo pra vocês, vou quebrar essa pra vocês, esperar terminar a ult dela, vou usar tudo aqui no Feng, agora eu quero ver, o que você vai fazer, o lixinho não vai matar meu Feng, eu vou fazer a front, ó, eu tenho o bagulho, mano, se eu jogar ult aqui, os caras vêm, dá bom, mano, será que os caras vêm na cal? Você usou o IVS aqui, ó, ou a Charlotte mesmo, não vai vim, né, mas aqui é GG, né, então é isso aí mesmo, gente, bonecão muito forte, interessantíssimo, eu acredito que vai ser meta sim, na mão de um cara que sabe exatamente o que tá fazendo com ela, e, sei lá, no duozinho, no triozinho, cara, porra, você jogar isso aqui com o seu triozinho, velho, você te suporte um trio de jungle e mago, mano, ou ADC e mago, velho, muito forte, então é isso aí mesmo, ganhamos, não fui MVP, mas tive uma nota excelente, segunda partidinha, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, 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 valeu. Obrigado.